Oi gente, beleza? André Avelino, faz tempo que eu não faço vídeo no canal, peguei hoje para fazer. Eu estive com Covid, mas graças a Deus, eu passei por isso e agora estou bem, estou me tratando, está tudo bem. Quero fazer um vídeo aqui para vocês, falando sobre os bonés da Okra, dos estados. Então, chega mais André, cola bem pertinho aqui, vai pegando a frente deles, vai pegando a aba deles para me mostrar aqui para o pessoal, que eu já já vou falar sobre isso. Olha que legal os bonés dos estados, que a Okra lançou, esse é Porto Rico, esse aqui, vamos ver aqui de onde ele é, Flórida. Esse aqui, está pegando bem perto, ele tem um pano diferenciado, viu gente, mas é da Okra, ele é feito de um material chamado Flex Fit, tá? Mas não deixa de ser original. Lindo, maravilhoso esse boné, olha, a aba dele veio com toda trabalhada. Olha esse aqui, esse aqui é o Porto Rico, olha que lindo que está os bonés de país. Muita dúvida que o pessoal tem é que esses bonés é originais. Ele é original, ele é fabricado em Miami, lá na fábrica da Oakley, tá? Comercializado em Miami, olha esse outro aqui, que lindo. Qual que é esse aqui? Arizona, olha, que lindo. Então, a Oakley vendo que o pessoal lá dos americanos, eles são apaixonados em falar qual estado que eu sou. É, eu sou do Arizona, ah, eu sou, eu sou da Califórnia, entendeu? Então, eles têm muito orgulho do estado que eles cresceram, nasceram, sei lá. Eles falam com muito intuito isso daí, de ser daquele determinado estado. Então, a Oakley veio e lançou esse boné aqui, só, veja bem pessoal, esse material aqui é diferente do boné tradicional, tá? É boné, esse aqui é um Oakley tradicional, tá? Original, todos originais, mas você pode ver o tecido, consegue chegar mais perto, Andressa. Busca bem o quadriculado dele, olha como que é diferente desse pano aqui, tá? É um outro tipo de pano, mas também maravilhoso, tá? Aqui, a aba também tá muito bonita, com esses detalhezinhos, tá? E tá aí, gente, sendo comercializado no Brasil, através de algumas pessoas que importam aqui pro Brasil. Pra mim. Então, gente, são os bonés lindos da Oakley, é uma segunda linha da Oakley, esses bonés aqui, que eles chamam, né? E não deixa de ser original, todos eles são original. Eu vou passar aqui de novo, Andressa, só a frente dos bonés, pra pessoal ver, tá? Depois você vem com a câmera pra mim, pra mim encerrar. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, tá? Um mais lindo que o outro, beleza? É um vídeo simples, sem cortes, sem muita frescura. É humilde, mas é verdadeiro. Esses bonés que eu estou apresentando pra vocês, eles são comercializados nos Estados Unidos, né? E nós damos um jeitinho, importamos e trazemos aqui pro Brasil. Se quiser fazer algum comentário, eu estarei respondendo. Eu não respondi há dias atrás, porque eu estava doente, com Covid-19. Mas graças a Deus, eu tenho que sempre falar de Deus, porque ele me deu a chance de nascer de novo. Tá bom? Obrigado aí, comenta e pergunte, que eu vou responder todo mundo. Não se esquece de inscrever no canal e curtir. Isso ajuda muito no canal, tá bom? Forte abraço.